Fala galera, tudo certo? Eu tô aqui gravando esse vídeo bem simples, bem rápido, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas que você possa ter sobre esse novo aplicativo chamado Feedify. Será que ele realmente paga? Será que ele realmente funciona? O que você tem que fazer lá dentro pra você conseguir ganhar dinheiro? Então, presta muita atenção nesse vídeo que eu vou passar aqui pra vocês todos os detalhes possíveis pra você não cair em furada. Inclusive, eu já vou te dar um alerta muito importante no começo desse vídeo, que vai prevenir, vai evitar de você perder seu dinheiro cair num golpe. O Feedify, como ele tá sendo muito vendido, muita gente querendo comprar, isso também acaba atraindo pessoas má-intencionadas, que clonam o site oficial e na hora que você compra, você não vai receber o aplicativo porque é um golpe, tá? Vai cair na conta dessa pessoa e você nunca mais vai ficar sabendo aí pra onde essa pessoa foi, tá? Então, o acesso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, do site oficial do Feedify, na descrição e também fixado no primeiro comentário pra você evitar mesmo de cair nesse golpe e nem chegar a testar o aplicativo, tá? O que é o Feedify? O Feedify, pessoal, ele é um aplicativo muito simples, aonde você vai ali ter que fazer algumas avaliações, algumas opiniões que você vai dar pra grandes empresas e marcas. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Lá dentro vai ter ali o Posto Ipiranga, tá? Que ele pagou ali pra ser divulgado e você vai dar essas opiniões. Então, são em estrela, 5 estrelas. Se você gosta do combustível na sua cidade, porque o Posto Ipiranga é uma rede gigantesca, se você gosta do atendimento, o que precisa melhorar? Aí você vai classificando em estrela. Riachuelo, por exemplo, se você gosta das roupas de lá, se você gosta do layout, da loja, do clima, da climatização. Então, são coisas assim que eles vão fazer várias perguntinhas pra você ir respondendo em formato de estrelinha. 5 estrelas é porque você gostou bastante, 1 estrela é porque você não gostou nada, precisa melhorar. E quanto mais você fizer, obviamente, mais você vai conseguir receber. Então, é por quantidade, tá? É claro que é limitado, né? Você não vai conseguir ficar fazendo 24 horas, senão, imagina, a gente ficava rico só com isso. Falando em dinheiro, pessoal, não dá pra ficar rico com isso, tá? Já vou deixar bem claro aqui pra vocês que é um aplicativo de renda extra onde a gente tem que fazer um a mais ali pra complementar no nosso mês, tá? Eu fiquei surpreso aí com o resultado que eu tive no primeiro mês, tá, pessoal? Confesso pra vocês. Porque dá pra ficar entre aí 800 reais até uns 1.500. Só pelo fato de ser um acesso à internet e o telefone que a gente precisa, já vale a pena demais porque é pouco esforço pra bastante retorno, tá? Eu fiquei no meio termo, consegui fazer 1.034,29 reais, pra ser bem exato pra vocês. E o saque é via Pix, que é muito facilitado também porque a gente não precisa ficar esperando o próximo dia último. Imagina cair numa sexta-feira, a gente tá com o dinheiro parado, a gente quer sair, quer comer lanche, quer levar pra tropa pra fazer alguma coisa e não consegue por falta aí de pagamento pra ele esperar o próximo dia último numa segunda-feira. Então 10 minutinhos já caem na conta. Se você ainda não tá fazendo dinheiro na internet em 2024, tá perdendo muito tempo porque surgiram aí bastante fontes de renda aí pra gente fazer e o Feedify é uma delas, tá, pessoal? Então vale mesmo a pena se você tiver consciência disso tudo que eu falei pra vocês, inclusive evitar de cair insetos falsificados. Lembrando que o acesso tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, eu espero mesmo ter te ajudado.